Oi gente, aqui é a Amanda e aqui é a Alessandra E está começando mais um vídeo no nosso canal Segura-se! Eu sou o peão de estrangea, acendo a mão no galpão E aprendi desde criança, vou morrer na tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas eu vejo folgada em fim E quando alguém perguntava do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasque, bolche e marrão, andando, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasque, bolche e marrão, andando, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Gaúcho que gosta, gosta pra se divertir Não é história do dia, é escolhido pra ir O bandango que tem, eu odeio o marinho Vai ter giretina também, eu acho um pouco Só de droga e também sapatei É um boiteiro, bebê, com a doce, com a doce, com a doce E cantando, é isso que o velho quer Eu também vou lá pra vacaria, ver as minhas prendas que tem Eu também vou lá pra vacaria, ver as minhas prendas que tem Eu também vou lá pra vacaria, ver as minhas prendas que tem